Tem um Estado que ainda tira do pobre para dar para o rico, isso está errado, isso não pode ficar assim, a gente está numa situação de calamidade, a mudança tem que ser radical, então a avaliação que eu faço é muito por fazer ainda, uma dívida que a classe política tem como um todo, com a população, é uma frustração muito grande que todo mundo tem com os políticos e fazer mais do que nunca o que é correto, dar o melhor e tentar contribuir com a sua parte. Como o senhor bem disse, uma de suas bandeiras é a educação no país, recentemente aqui na Paraíba houve um concurso para o governo do Estado, um concurso da educação e mal foi encerrado o concurso, alguns desses concursados já estão nas redes sociais clamando que o governo exonere servidores comissionados, prestadores de serviço e chamem esses que estão na fila de espera. Como é que o senhor vê essa luta desses concursados? É a minha principal bandeira é a educação, a principal bandeira no singular, o que aconteceu na Paraíba é que existem sete mil e tantos prestadores de serviço, são pessoas não concursadas, portanto, e o concurso foi aberto para apenas mil vagas, então é uma relação desproporcional. Como a Constituição prevê, o concurso muda como caminho de contratuação, não é uma luta legítima que tem meu apoio, sobretudo nessa que é a causa mais sensível que é a educação.